Um homem foi encontrado morto dentro de casa, ele foi encontrado morto pela companheira. Esse fato foi no bairro Jardim das Oliveiras. Ele tinha uma passagem pela polícia pela Lei Maria da Penha. A família suspeita de assassinato. Wander Gomes conta pra gente agora. Sob os olhares atentos de dezenas de pessoas moradoras aqui do Jardim das Oliveiras, o corpo de um homem de 48 anos de idade está sendo recolhido por uma equipe da Coordenadoria de Medicina Legal. Nós estamos na rua conhecida como Rua do Lago. E policiais militares pertencentes ao 19º Batalhão foram acionados para um achado de cadáver no interior de uma residência. É um duplex, o corpo foi encontrado no piso superior. E as informações que nós obtivemos aqui no local da ocorrência dão conta de que um homem de 48 anos de idade, identificado como sendo Francisco Freires Maia, foi encontrado morto por uma mulher, ao que tudo indica a companheira, no momento em que a mesma chegou do trabalho. O corpo do homem estava no piso superior, apresentando alguns hematomas. E a primeira suspeita que foi levantada, tanto pelos familiares quanto pelas pessoas próximas, ou seja, pelos vizinhos que acabaram acionando a polícia, é de que este homem pode ter sido vítima da violência, vítima de espancamento, vítima de agressões. Obviamente, a polícia militar, ao chegar no local, tratou de isolar a área e acionou a perícia forense e a coordenadoria de medicina legal. Também presentes aqui no local da ocorrência estão os policiais pertencentes ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Nesse exato momento, a perícia está sendo realizada na parte superior do imóvel, onde o corpo do homem foi encontrado. Nesse exato momento, o corpo do homem está sendo recolhido. Há um certo grau de dificuldade para fazer a retirada do corpo do Francisco Freires Maia do piso superior por conta da complexidade. Existe uma escada no local, porém, é um local bem estreito e isso acaba dificultando a retirada do corpo do homem. Aqui no local da ocorrência, nós procuramos saber a respeito da vida pregressa do homem que foi encontrado morto. E nós fomos informados que eu mesmo já possuía uma passagem pela polícia pelo crime relacionado à Lei Maria da Penha. Só essa é a informação que foi repassada com relação à vida pregressa deste homem. Nesse exato momento, a perícia vai estar sendo dada por encerrada. A gente observa que o perito ainda está na parte do térreo da residência e a polícia civil vai iniciar as investigações para saber se, de fato, este homem foi vítima de algum tipo de agressão, foi vítima de algum tipo de espancamento. Na frente do imóvel, bem onde o corpo do homem foi encontrado, há dezenas de pessoas. Porém, ninguém fala absolutamente nada para a polícia. As pessoas preferem se manter caladas, a ter que trazer qualquer tipo de relato que possa, inclusive, posteriormente ajudar, auxiliar a polícia no curso das investigações deste achado de cadáver, que até o presente momento é tido como um mistério. Wander Gomes, para o Cidade 90.